Bom dia aos ouvintes da DBC. Desejar um bom ano para todos, né? A equipe da DBC, o senhor Antônio Walter Fugiello e a todos os seus ouvintes, esperando que seja um ano muito bom, saúde, paz a todos e esperando que a nossa economia tenha uma tendência de melhora, né? A Proab, ela, como é sabido por todos, ela tem a usina de reciclagem de vecinos da construção civil e, entre outras coisas, faz a produção de blocos e bloquetes. Por intervenção do vereador, à época, Lucão Fernandes, que ocorreu isso no final de setembro, começo de outubro, no meado de outubro, foi solicitado à Prefeitura, no município de São Carlos, a destinação de uma quantidade de bloquetes para que pudesse ser feito o bloqueteamento, né? São pisos intertravados, quero dizer de mão, para ser usados na área de estacionamento da Santa Casa. E nós fizemos aí a entrega de 342 metros agora, múltiplo, auxiliando, né? Na Santa Casa, nas melhorias e benfeitorias, que, na realidade, vão surtir efeito como um todo para a cidade, né? Santa Casa, uma irmandade que atende aí a área de saúde. E nós providenciamos a confecção desses bloquetes. Quero aproveitar aí a sua presença, Rodrigo, a DBC. A Proab, ela produz, mas ela não tem um sistema de entregas, né? Então, se as pessoas que vêm a nós solicitar ou comprar esses bloquetes, elas têm que disponibilizar o transbordo, o transporte. E estamos aí, acredito que, colaborando com essa Santa Casa, né? Que é a Santa Casa da cidade de São Carlos. E em respeito agora, falando sobre os loteamentos, como anda a situação do Planalto Verde, a entrega das chaves e do Eduardo Abdenor? Bom, o Planalto Verde é o que está na linha, que está na boca do forno, como a gente chama. Nós estamos ainda remetendo algumas documentações solicitadas pela Caixa para a Superintendência de Piracicaba, que é um trâmite normal. Embora, para facilitar, nós estamos mandando, inclusive, por lotes, a Caixa Econômica finaliza, sintetiza toda essa documentação, faz essa aprovação, como já dito anteriormente, que é o trabalho social da Caixa, verificação de documentação, as exigências que são solicitadas do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Manda uma listagem, o prefeito endossa, e nós devemos aí estar marcando um grande evento também para a entrega das chaves, que é a entrega da realização do sonho das pessoas, que são as casas. Eu não quero por uma data específica, né? Porque pode ocorrer aí alguma perspectiva, alguma coisa diferente. Eu acredito que até março nós estaremos entregando, mesmo porque a construção já está praticamente finalizada, os entornos estão sendo melhor, estão sendo feitas as melhorias, e aí é uma questão de colocar hidrantes e passar uma fiação. Esse é o Planalto Verde. O Eduardo Abdenur é um programa dentro do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, 986 unidades estarão disponibilizadas. O empreendedor usa um método já diferenciado. Ele usa as formas de alumínio, que são recheadas com concreto. A produção, segundo o próprio empreendedor, são seis casas por dia. Quer dizer, as formas montadas para seis casas e preenchidas. Elas passam por um tempo de cura, são desformadas, aí vem a parte de vedação, telhado, pintura. Eu acredito que até o final de dezembro desse ano, é uma construção, então pode ter variáveis, mas eu acredito que até o final desse ano, ou seja, dezembro de 2015, nós vamos estar já, se não entregando as casas, fazendo já o sorteio. Jornal DBC Web Jornal DBC E aí